Olá amigos internautas, estamos aí meu pai, uma aventura aí, achamos a casa abandonada, tá lá embaixo lá. Pai, acendeu o cigarro já? Já, tá aceso. Opa, aí ó, tá chovendo aqui. Vamos lá então, vamos lá filmar pai, né? Vamos. Vamos ver o que tem nessa casa aí. Então estamos aqui chegando na casa, tá aí a informação que eu tenho, o proprietário, falei com o proprietário mesmo, que a casa tá aberta e nós podemos filmar, só lhe disse pra ela ter cuidado porque tá caindo, né? E o pai já deu risado porque tá caindo mesmo. Olha aí, olha que bonito, árvores frutíferas, uma casa bem antiga mesmo. Vou olhar aqui por baixo, primeiro pai. Vamos ver o que nos aguarda aí nessa aventura aí, né pai? É. Aqui por lá de cá. Aqui tem um porão. Vamos ver aqui o que que eu consigo mostrar nesse porão pra vocês aqui. Aqui, a lanterna, só madeira, pedaço de carreta aqui, ó. Tem nada? Não tem nada, pai, só madeira. Só madeira. Vamos lá. Então, tem tremo aí? Vamos? Uhum, sabe? Eu vou na frente pra ver como é que tá as madeiras da escada ali. Eu vi que eu vi que tem uma escada. Tá mais ouro que eu, como é? É um pouco só. Aqui não é baixo. Nada. Olha aqui como é que tá o detalhe da escada aqui. Chegamos. Pula, cara. E aí, chegando. Olha ali, rapaz. Vem. Consegue? Uhum. Vai, bó. Vem. Força. Força que dá. Vamos firmar aqui por fora primeiro, depois nós entramos aí dentro. Cuidado, pai, antes de entrar, espera eu ir lá, tá? Espera aí que eu já vou. Banheiro. Fio. Sim, cuida pra... Aqui deveria ser o tanque. Olha aí. Aqui não dispensa. Ó. A garefa antiga. Não é tão antiga. É tatinha. Vamos lá. Vamos lá pra dentro da casa. Pra não... O vidro não ficar muito comprido. Beleza? Vamos então pra entrar dentro da casa? É aqui. Aqui? Tá. Ah, sim. Vamos lá. Tudo é, Carlos? Tem dobrado, Luizão? Vamos chegar aí. Ó, se eu não tivesse trazido a lanterna, nem adiantava ter vindo aqui. Vou moiar. Ai, solta a lanterna. Sorte. Ó, aqui tá tudo moiado, ó. Caindo. Olha aqui, pai. Olha aqui o que tem aqui dentro. Olha. Fogão. Fogão antigo, caindo tudo. Fogão. Olha bem no chão, por quê? Ali tá tudo moiado. Onde tem água molhando, é perigoso cair. Fogão. Fogão. É, mas tem coisa pra filmar, né, pai? É. E aqui, ó. Vamos ver. Lá tem o soto depois. Mas não vou subir, acho. Gente, aqui, ó. Vamos olhar aqui, pai. Só que ali eu já tô vendo que tá... Tem sólho caindo aqui, ó. Será? Sim, ali, ó. Sim. Meu Deus. Aham. Ó. Tem que cuidar. Cuidado onde pisa. Vem atrás de mim, se tu vem pra cá. Eu vou atrás de ti, filho. Se cair, eu caio. Cai também. Olha o que eu achei aqui, gente. Quer ver? Vou mostrar um negócio pra vocês que eu vi aqui. Olhar o chão primeiro. Aqui, ó. Esqueceram aqui, foram embora. Esqueceram da chapa. Ali, pai, ó. Em cima. Sim, sim. Lentadura? Lá, ó. Meio. Não, não, não. Boa, né? Aqui, ó. A TV velha. Olha. A TV. Aham, antiga. Vem, antiga. Quero. Tudo que vai. Então, eu vou botar o cômodo pra o vídeo não ficar muito comprido, pai. Vem. Vamos pra cá. Aqui, ó. Uma pisa, onde é que eu piso? Olha que o chão já tá levantando aqui, ó. Viu? Ali, pelo jeito, tinha... Não, não, não. Cuida. Sim. Ali tinha marimbondo, ó. Fala, ó. Casa de marimbondo. Aqui um quadro. Pai, tenta desvirar aquele quadro ali, ó. O quê? Tenta desvirar esse quadro ali pra nós ver que quadro aqui é. Esse aqui? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Ah. Não tem nada. Só aranha. Deixa ali. É, é nada. Ó, cuida aqui. E tem essa caixa, nada. Caindo água. Gente, eu vou tentar subir no solto. Sapato. Sapato. Aqui só. Pô, louco. Vai. Hã? Parece que a porta quis fechar. Ó. Vai. Fecha? Não, mas ela tá sozinha se mexendo. Ó. Meio, me arrepiai tudo. Tu viu? Aham. Será que é? Deixa eu vir aqui dentro do sal, Michel. Ô. Amigos internacionais, vocês não sei se perceberam essa porta que mexeu, tá? Olha, ó. Sim. Vou sair daqui. Vamos pra lá, pai. Depois eu vou voltar o vídeo e vou ver se ela se mexer mesmo. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tô louco, gente. Deixa eu. Será que tem fantasma? Não. Isso aí tá. Aham. Vai cair. Por dentro do céu, eu tô. Eu não saí correndo porque o meu pai tá aqui, porque senão a gente entra pra casa. Olha. Vou deixar. Pai, eu vou ver se consigo. Consigo. Subir aqui um pouco. Não dá, né? Hã? Não dá, machuco. Vamos ver aqui. Olha, Maribu. Olha. O que podemos enxergar aqui? Que eu solto? Que eu solto. Então tá, amigos entrenautas, vamos finalizar o vídeo, né? Essa casa aqui bem bonita. Confesso que se eu estivesse sozinho aqui, que o meu pai não estivesse, que estivesse sozinho, quando se mexeu a porta ali, eu ia sair daqui correndo, tá? Basta. Ela se mexeu duas vezes sozinha. E eu tava quando cheguei perto. E eu olhei o chão, assim, se eu mexer no chão, e ela não se mexeu de novo. E ela mexeu duas vezes quando eu cheguei perto daquele local ali. Eu me assustei, viu? Me assustei, primeira vez que eu levo um susto em meio piso, dos pé e cabeça. Mas, beleza, agora meu pai tá aqui e eu não tenho medo. Mas se eu estivesse sozinho, tinha ido pra casa. Valeu? Pai, então dá um tchau pros internautas aí. Tchau, tchau. E vamos embora, porque não sei não. Beleza? Um abraço a todos aí.